Olá povo de Deus, estamos aqui para mais uma Palavra das 15, para nós sempre uma alegria tê-lo conosco. Continua comigo até o final, eu volto já. Gênesis 26, versículo de número 17, diz assim a Palavra de Deus. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Verso 18, diz, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. O seu servo Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, esta água é nossa, dizem eles. Por isso Isaac chamou o poço de Isaac. Então em seguida os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele, por isso Isaac chamou o nome de Sétina. Isaac abandonou este poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele e de modo que Isaac chamou o rebote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Queridos, nós estamos aqui em uma continuidade. Temos dois vídeos que foram gravados, Gênesis capítulo 26. Falamos sobre o versículo 1, depois falamos versículo 12, e agora estamos aqui a partir do verso 17. Só para quem, se alguém já ouviu este vídeo, ou for ouvir, só para entender a sequência da mensagem. Primeiro Isaac decidiu a ir para o Egito por conta de uma fome. O Senhor apareceu para ele e disse, não vá para o Egito, fica em Gerar que eu estarei contigo. Isaac obedeceu no capítulo 12, Isaac plantou um, colheu cem. Multiplicação, cumprimento da promessa de Deus. Os filisteus se levantaram contra Isaac por conta da sua prosperidade. Não aceitaram que prosperaram tanto na sua região. Por conta disso, Isaac saiu da região. Isaac estava, vai indo agora para o vale. Deixa eu começar, tirar uma lição aqui no início. Dizer para você, que se Deus está contigo, não importa aonde você está plantando. O importante é a presença de Deus. Isaac plantou no monte. Isaac foi próspero. O texto diz que enriqueceu de maneira que foi influente na região. Impactaram os adversários. Impactaram o ímpio. O ímpio queria entender qual era o motivo desse crescimento. E agora Isaac não quis confusão. Aprende uma coisa. Homem de Deus. Não entra em atritos. Homem de Deus. Entra em oração. Homem de Deus. Não entra em confusão. Homem de Deus. Homem de Deus entra em oração. Porque uma vez que ele é homem de Deus, ele está caminhando no querer de Deus. E se ele está caminhando no querer de Deus, Deus responsabiliza sobre anjos para lutar por ele. Então ele não precisa arrumar confusão. Ele precisa ir para a oração. Às vezes você está no meio de um atrito grande aí, humanamente falando. E a palavra é para você mesmo nesta tarde. Vá para a oração que Deus colocará cada coisa no seu devido lugar. Vai para a oração nesta tarde. O Senhor está dizendo, ore a Deus. A Bimelec diz assim, olha, nós não queremos você mais aqui. Você é muito próspero e prospera muito rápido. Não combina a nossa plantação com a sua. Seu diferencial é muito grande. Você brilha demais. Isaac disse que não tem problema. Se vocês não querem que eu plante aqui no monte, eu vou plantar no vale. Isaac agora desce para o vale. Diz que ele chega no vale e vai desentulhar os poços que o seu pai havia cavado em outra época. E que os filisteus haviam enterrado aqueles poços. E diz o texto que Isaac começa a cavar esse poço. Esses poços novamente. Tirando os entulhos que os filisteus tinham entulhado. Mas quando Isaac consegue fazer isso. E que a água começa a produzir. Porque a bênção de Abraão já estava ali. Então surge. Os filisteus e começa a formar ali uma confusão. Que a palavra Ezequia que significa confusão. Só para você entender. Até agora. Isaac estava numa bênção. A confusão aqui com Isaac. Que aconteceu. Que foi expulso do monte. Onde ele estava. Ou da planície. Agora ele está no vale. E agora eles entulham um poço. E esse poço tem água. Mas venham e informam a confusão. Tudo isso é porque Isaac prosperava. Tudo isso é porque Deus estava na vida de Isaac. Então essa confusão Isaac deixa para lá. Versículo 21 em seguida. Os homens de Isaac cavaram outro poço. Mas novamente houve conflito. Por causa dele. Por isso Isaac chama de Sitna. Então dêem confusão. Conflito. Discussão. Tudo isso. Irmãos. Que eu estou citando. É tentando passar para você. Nesta tarde. Que você pode estar no meio de toda essa situação. Conflito. Confusão. Discussão. É rejeição. Deixa eu te falar. Fica tranquilo. É porque você é diferente. Porque você tem a companhia de Deus. Fica em paz. O que você precisa aprender com a palavra. É persistir. Isaac não desistiu. Ele. Limpou o primeiro poço. Cavou o primeiro poço. Deu confusão. Ele deixou. Foi para o segundo poço. Deu confusão novamente. Ele deixou para lá. Isaac abandonou esse poço. E mandou cavar outro poço. Mais adiante. Terceiro poço. E desta vez. Ninguém discutiu. Por causa dele. De modo que. Isaac chamou de Reubot. O que significa. Largueza. Espaço. Do Senhor. E aqui é que eu quero pregar para você. Continua. Não desiste hoje. Não desiste agora. Você deve ter batido numa tecla uma vez. Não deu certo. Você deve ter cavado um poço. Não deu certo. Você deve ter cavado o segundo poço. Não deu certo. Mas fica em paz. Tem um poço para você que vai acontecer. Precisa que você prevalece. Precisa que você continue. Precisa que você segue em frente. O que Deus quer é que nós não desistimos. Rebote. Te aguarda. Reubote. É o poço de espaço. É o que Deus preparou para você nesta tarde. Neste dia. Tem um espaço te aguardando. Tem espaço te aguardando. Olha o que Isaac diz. Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Que é o que ele estava precisando. Era daquele poço. Ter boa água. E não ter atrito. E não ter confusão. E não ter impedimento. Não haverá impedimento na bênção tua. A bênção que Deus declarou para você. É a bênção. Ela vai fluir. Você vai tomar posse. Você vai ser feliz. Porque não haverá mais atritos. Confusão. Tempos difíceis. Decai, defasso, nabanai. Já foram. Tempos difíceis. Estão entrando em falência na sua vida. Hoje. Tempos e crises estão entrando em falência na sua vida. Hoje. Tempo de rejeição. Tempo de confusão. Tempo de atritos. Estão entrando em falência na sua vida. Hoje. Recebe a palavra do céu para teu coração. Aí, amando esse, oh, maná, maná, asso. Seus poços não serão entulhados mais. Porque Deus já entrou em providência com a sua situação. Deus já entrou em providência com a sua situação. O primeiro não era para ser seu. O segundo não era para ser seu. Por isso os impedimentos. Deus já entrou em providência com a sua vida. Mas agora tem aqui um espaçoso. regalinha. É o poço. Regalinha. Opoço. E o poço. E o poço. E o poço. E o poço. ali mesmo Isaac ficaria, se não houvesse ali discussão no primeiro posto, se não houvesse invasão no primeiro posto, de adversário era lá mesmo que Isaac tinha armado as suas tendas, mas os senhores tinham um lugar preparado para ele, Deus às vezes permite algo na nossa vida, porque quer que nós cheguemos no espaço que ele tem preparado para nossas vidas, tem espaço para a tua vida, Deus tem algo grande para você, lá na frente, levanta a tua cabeça, levanta deste lugar que você está prostrado, continua trabalhando, continua investindo, você vai acertar, a palavra que vem aqui, finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra, meu Deus, meu Deus, espaço que Deus tem preparado para você, será suficiente para fazer você prosperar nesta terra, quando ele diz, finalmente, é porque houve tentativas anteriores, que caracterizaram, infelizmente não fluiu, bateram em outra porta, infelizmente não fluiu, tentou de outro jeito, infelizmente não está fluindo, e agora chegou no lugar que deu certo, enquanto eles, finalmente, Deus, preparou um espaço suficiente para nos fazer prosperar, é isso que vai acontecer na tua vida? toda essa lamentação, infelizmente atrito, infelizmente confusão, infelizmente discórdia, infelizmente não tem companhia, infelizmente inimigos, mas vai passar, está entrando em falência hoje, os infelizmente da tua vida, e acontecerá o finalmente, Deus preparou espaço suficiente para prosperar, o lugar suficiente para você prosperar, Deus já tem preparado, sabe o que ele está dizendo para você, não desiste não, minha filha, não desiste não, minha filha, continue cavando poços, vai cavando poços aí, vai cavando poços aí, não desiste não, cava mais, para cavar poço precisa de exposição, para cavar poço precisa de ânimo, para cavar poço precisa de fé, para cavar poço precisa de esperança, para cavar poço precisa de coragem, mas recebe tudo isto hoje em nome de Jesus, cava o poço, cava o poço, cava o poço, porque o finalmente está chegando para a tua vida, e será suficiente para o espaço que te fará prosperar, continue cavando poço, porque tem coisa boa te aguardando, tem coisa boa te esperando, tem coisa boa fluindo na tua vida, quem sabe mesmo, a sua ferramenta de cavar poço, está enferrujada, mas o Senhor desperta para você nesta tarde, afia a sua ferramenta, porque precisa cavar poço, que através de uso desta sua ferramenta, que você vai chegar no lugar suficiente, que o Senhor vai fazer você prosperar, comece a usar esta ferramenta, cuida da sua ferramenta, quem sabe a ferramenta sua desta tarde tem que ser comunhão, tem que ser oração, tem que ser meditação, tem que ser louvor a Deus, e o Senhor está despertando, eu não sei que tipo de poço você precisa cavar, não sei que tipo de poço você desistiu no primeiro, mas o Senhor está dizendo, continue cavando, porque há poço suficiente para te dar vitória, mas vai buscar, em nome de Jesus, toma posse desta palavra, não desista dos poços, eu não sei qual poço você desistiu, em qual poço você jogou a sua ferramenta fora, o Senhor está dizendo, pegue a ferramenta que eu te dei, porque ainda há poço para ser cavado, e é possível que cavará e sofrerá, mas há poço para ser cavado, que vai ser suficiente para te abençoar, vai acontecer milagre, não desiste de cavar nesta tarde, aleluia, aleluia, fica com esta palavra para o teu coração, alegra o teu coração, eu vou terminar lendo o mesmo texto, para você sentir edificado, pela esta palavra tão linda, tão importante, pois disse, finalmente, o Senhor criou espaço suficiente, para prosperarmos nesta terra, Amém? Curve a tua cabeça, Deus vai criar espaço suficiente, para você prosperar nesta terra, Deus vai criar espaço suficiente, para você prosperar nesta terra, Deus vai criar espaço suficiente, para você prosperar nesta terra, Diga amém Querido Deus e bondoso Pai No nome de Jesus Cristo Eu estou aqui, meu Pai Meu Deus, pedindo a Tua paz, o Teu poder, a Tua graça Senhor, Deus de paz Ó Senhor, alegra o meu coração Me dá força, me dá graça, me dá sabedoria Senhor da glória, eu apresento a Tua igreja Nas Tuas mãos o Teu povo Senhor, alcança em todas as áreas, Senhor Meu Deus, quem sabe, Senhor, na saúde Senhor, alguém carente nesta hora, com certeza Da saúde física, Senhor Eu repreendo esta enfermidade na autoridade do nome de Jesus Eu ministro saúde sobre os Teus filhos agora Na autoridade do nome de Jesus Eu ministro prosperidade financeira na vida do Teu povo agora Em nome de Jesus Eu ministro a paz conjugal A paz familiar Em nome de Jesus Senhor, em todas as áreas Manifesta a Tua glória Para a benção nesta tarde Do Teus filhos Aceite esta oração, Senhor Que eu quero registrar Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado Amém